Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base logística e eu acredito que no episódio de hoje a gente já começa a montar os foguetes. Primeiro vamos já começar a ver quem tem alguém aqui interessante para entrar na base. Temos 5 de ciência, 5 de força, obras de ar... Ah, não construtivo não. Mal vestido, imuno supressivo, coruja da noite, 10 de escavação. Vou precisar de duplicantes bons de escavação, né? Não é uma má ideia não, já começar pegando aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui e quem vai... É o Atila. Atila Mello. Master Splinter aí do... Valeu Atila, obrigado mano. Só quem é forte entendeu a referência do Master Splinter. Vai ficar no ar aí, essa referência. Deixa eu colocar o Atila aqui na escavação. Beleza, vou mudar a prioridade para o Atila aqui do escavador. Ô Atila. Beleza. O negócio ali atrás das prioridades, o que era aquilo? Estranho. Bom, vamos lá. O que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu acho que eu tenho que fazer aqui é aumentar a quantidade de... Das lagartas aqui dentro, que elas não estão dando conta de puxar os galhos da lagafruta seca. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui para duas lagartas por... Por estábulo. Então vou copiar e colar. Certo? Certo. Agora eu vou laçar as outras. Vou laçar ela aqui. Laçar esse filhote. Laçar esse outro filhote aqui. Aí vai três, né? Um para cá. Falta uma. Aqui. Pronto. Falta nenhuma. Aí, beleza. Aí vai ficar duas agora em cada estábulo. Cada estábulo não. Em cada... Estufa, né? Em cada estufa. Agora, eu quero começar a preparar a comida que eu vou levar para os duplicantes no espaço. Eu quero uma comida que dê bastante moral. E uma das comidas que dá mais moral que a gente pode fazer no momento é o... Qual que é? É o pão apimentado. A gente pode até fazer ele já. Eu tenho os ingredientes. Eu tenho pimenta coquinho disponível no mapa. Aqui é só eu ir pegar. Tem aqui, ó. Tem pimenta coquinho espalhada aí. Inclusive, eu deveria ter pimenta coquinho aqui dentro aqui, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Dá para ter um pouquinho de pimenta coquinho. Eu não lembro de ter usado. Acho que está dentro da... Deve estar aqui dentro. Ah, também não está. Está mais atlético e mais moral, tá? O cafezinho. Então, seria interessante a gente já começar a bolar alguma coisa nesse sentido já. Aqui, ó. A água... Ela está saindo aqui, ó. Trinta graus. Não é o suficiente trinta graus. Para... Para levar para a pimenta coquinho. Porque ela é no mínimo trinta e cinco. Eu acho que eles deixaram cair alguma coisa aqui. Não era para ter caído. Ele vem pegar essa... É areia isso aqui? Acho que é areia, né? É areia. Tá. Agora, eu preciso começar a pensar no gás natural. Eu preciso de gás natural para preparar essa comida. Mas, enquanto eu não vou lá... Deixa eu começar a preparar os foguetes. Eu acho que essa altura aqui não vai dar, não. Então, eu vou pegar os foguetes daqui. Então... Eu acredito que... Mais ou menos aqui, ó. Vai ser uma altura boa para passar para todos os foguetes. Porque o foguete, ele passa por dentro da... Da escada, tá? Consegue passar por dentro da escada. Vamos ir de foguete de dióxido de carbono. A gente tem bastante já. E ele tem cinco de... Distância. Destruir aqui. O módulo pioneiro. Marcelo, vale a pena levar os robozinhos? Se o foguete fosse uma sonda, valeria a pena. O problema é que você é obrigado a levar um duplicante. Tá? Então, você pode... Não dá. Tipo, não vale a pena. Se for para levar o duplicante, é melhor levar o duplicante para colonizar logo de uma vez. Porque você vai ter que levar um duplicante toda hora para despachar um robozinho lá. Então, na minha concepção, atualmente, não vale a pena. Se depois eles colocarem foguete automático, né? Foguete que não precise do duplicante para levar as sondas que o próprio robô possa pilotar. Aí já é outra história. Mas por enquanto... Módulo pioneiro. Aí tira... Isso aqui. Tira isso aqui. É, não dá para construir ainda porque está ali em cima. Beleza, vamos começar a pensar no gás natural e nessa temperatura aqui. Vamos começar a dividir essa temperatura, né? Porque está esquentando aqui embaixo, né? Normal, a célula eletrolítica aquece 70 graus mesmo. Não tem novidade nenhuma. Ela aquece até 70 graus, né? E aqui em cima está muito gelado. Só que eu estou com medo dessa temperatura que está aqui em cima ser fria demais para cá, para essa parte aqui de baixo. Mas eu acho que se eu não passar por dentro da água direto aqui, eu acho que dá bom. Se eu colocar aqui por cima desse bloco aqui, pode ser que esfrie demais esse bloco aqui. Então eu vou passar por dentro do hidrogênio. Passar assim. Eu corro o risco da água congelar aqui em cima? Corro esse risco. Talvez eu puxe até aqui, os trajes aqui, onde eles entram. Assim. Aí eu vou dar prioridade no cano. Então se a prioridade é do cano... Vou pegar essa água aqui. Então se eu colocar uma ponte aqui... Então essa saída de líquido vem para cá. Eu faço isso aqui. E ela vai parar toda hora que estiver cheio, né? Toda hora que estiver cheio aqui esse cano. E vai passar e vai pingar lá embaixo do jeito que está aqui agora. Então eu tenho que mover isso aqui. O que mais? E aí eu preciso dar continuidade nisso aqui com uma ponte, né? Vem aqui para dar o giro, né? Tem que ter o giro. Só que eu acho... Não, né? Não, tá certo. Certo. Então, qual é o pior cenário aqui que pode acontecer? O pior cenário é... Não é a água congelar aqui por causa do frio. Esse não é o pior cenário. O pior cenário é a água aqui de baixo congelar por causa do frio transferido de lá de cima aqui para baixo. Por isso que eu não passei esse cano por cima desses blocos aqui e nem por aqui, ó. Tem um duplicante meu que ele é peidorreiro, né? Quem pegou areia aqui ainda? Travando aqui a... Alguma aqui para pegar tudo. Dá para pegar tudo no coletar somente. Fica 10 aqui para quem pega areia. Obrigado. 9 de novo. Pronto. Aí eu fiz um sisteminha aqui para quando estiver usando um ou outro desliga, tá? Portazinha não. Com sensor de pressão, tá? Se pisar em cima desliga o de areia. Se pisar aqui desliga a refinaria de metais. O certo mesmo era eu ter colocado um... 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 Um filter, né? Para dar uma segurada... Um filter, não. Um buffer. Para dar uma segurada nesse timing antes de... Antes do duplicante poder... Porque tem vezes que eles... Ah, tá vendo? Quando ele passa em cima só, ele desabilita ali. Porque eles estão passando aqui em cima o tempo todo, ó. Mas depois eu coloco uma porta desenha filter ali e aí fica tudo certo. Para dar uma segurada antes de desabilitar a outra estrutura. Mas a ideia era aquela ali mesmo. Tá, aqui eles vão construir a parte do encanamento. Deixa eu dar uma acelerada nisso aqui. Então. Aí, beleza. Então eles vão construindo ali. Vamos providenciar agora a parte do gás natural. Ó, já tem gás natural acumulado aqui. Eu vou usar esse lugar aqui, viu? Para... Eu vou parar de pegar essas coisas aqui. Porque eu estava limpando a base, né? Não sei se vocês perceberam, mas os duplicantes estão limpando a base. Tá vendo? Já não tem praticamente mais quase nada aqui no chão já. A parte principal da base. Tá. Renato para trabalhar um pouco. Aconteceu aqui, mano. Ah, mas não travou a porta. Eles tufocaram porque é... Acho que tem um peido horreiro que não podia entrar aqui, né? Olha o João querendo entrar para... Trabalhar. Vai, João. Vai seu nome. Rabíssimo, João. Aí, boa. Planos estão feitos. Agora a prioridade é dessa ponte aqui. Né? Fez bagunça. O Dudu não poderia deitar nessa cama aqui, não. Porque o Dudu é roncador, né? Dá o Dudu aqui para cima. Aí, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Roncador, retizador, mais ou menos 3 de altura. É aqui, né? Eu acho que é aqui. Vou fechar essa parte aqui. Assim. Se eu não me engano, o gás, ele sai por aqui. É, mas eu não posso deixar ele sair por aqui, porque a bomba, eu estou pretendendo deixar ela desse lado. É, ele puxaria tudo até ficar só gás natural. Nessa faixa de baixo aqui, ó. Colocaria a bomba aqui, mas deixa eu ver. Acho que dá para fazer alguma coisa legal aqui. Assim, superpressurizar o sintetizador de fertilizante é completamente perda de tempo, tá? O sintetizador de fertilizante, ele ignora a pressão. Ah, então, não perca tempo. Essa aqui não, senão eles não conseguem passar para lá. O sintetizador de fertilizante, ele ignora a pressão. Então, não faz sentido nenhum você superpressurizar ele. Vou fazer aqui. O pecido dessa partezinha. Então, eu vou colocar uma bomba aqui. Assim. E aí, aqui vai começar a descer só gás natural. Então. O que eu faço aqui? Eu vou pôr um andame para os duplicantes descerem. Então, eu já posso fechar aqui. Vai ser fechado assim. A minha intenção aqui é que os duplicantes entrem por cima. Essa aqui é a intenção. Aproveitar que o neutrônio está fazendo uma escadinha aqui. E usar a meu favor. Isso. Coloco uma porta aqui. Assim. Abre aqui. E abre aqui. Abre aqui. 9 aqui nessa posição, aí essa bomba aqui, tá, vou colocar um andame pra poder descer ali, que eu esqueça, aqui, isso aqui vai funcionar quando pra ficar só gás natural aqui eu vou colocar dois sensores, um sensor de elemento gasoso e um sensor de pressão e aí eu vou trabalhar aqui com a porta end joga, põe ela aqui é, deu porta sobre porta aqui, né, infelizmente olha aí, tá vendo, essas coisas são muito inúteis no jogo o notificador ok, dá até pra usar, mas martelo aqui, sabe, é um negócio que não, sabe não sei, mano, o multiplexador, sabe, não vai, mano vamos lá você liga aqui, você liga aqui, você liga aqui vamos ligar o cabo elétrico, pode ser daqui embaixo daqui beleza, aí eu vou filtrar isso sim, é, pode ser assim é, pode ser assim tá de eletricidade também, né e como é que eu vou filtrar isso entra aqui vamos usar o reservatório de gás aí quase deu certinho, hein e aí vai sair daqui pra cá tá de natural só o fogão tá aqui, né fogão da saída do filtro pra... eu tenho 50 de plástico, eu desconstruí a escada, né é, eu vou usar a saída de alta pressão porque nunca se sabe acho que eles não estão alcançando aqui, ó faço tudo isso pra fazer gás natural pra cozinhar tá eu preciso agora começar a me preocupar com a pimenta coquinha ó, a água já tá rolando aqui, ó checar aqui o chão provavelmente deu uma quebradinha no cano, né porque é tá muito frio mas beleza, agora já tá estabilizando já tá em 11 graus, então a água poluída já não... ó, ó o que eu falei pra vocês da temperatura aqui é transferir de lá de cima aqui pra baixo, ó já tá em 9 graus já já deu aquela transferida, né tá vendo, tá transferindo o gelado de cá pro quente de cá, ó até estabilizar tudo isso aqui é, tem bloco ali que tá a menos 34 mano, não sei não se isso aqui que eu fiz foi uma boa ideia, viu pode ser que dê ruim aqui embaixo, tem que ficar de olho nessa temperatura aqui entra aqui 9 de medicamento 9 de medicamento apático aí fica difícil, né apático, decorador e pedreiro vai ser atlético construir, operar e limpar pedreiro não escava esse aqui é um duplicante ok mais 4 de Atlético duplicante aceitável pegar aqui querido amigo Jefferson o Jefferson faz tempo que o Jefferson não entra em base hein Jefferson tá assumido mano Jefferson put ou push vou mudar aqui um chapéuzinho de orelha seca a prioridade do Jefferson é suprir segundo é armazenar pô Jefferson é que vai mano como é que tá as rotinas 2, 4, 5 2, 4, 5 6 e 6, beleza falta mais um ainda na rotina principal poder descer todos os outros aqui eu acho que tá pronto ah não preciso trazer água poluída pra cá pô tem uma prioridade pra cá tem uma prioridade pra cá tem uma prioridade aqui ó tem uma prioridade aqui ó tem uma prioridade aqui ó pano normal aqui eu deveria automatizar também esse fertilizante né se eu colocar coletor aqui coletor aqui consegue pegar toda essa área ele consegue pegar toda essa área ele consegue pegar toda essa área ele consegue retirar daqui carregador e ainda sobra um espaço aqui pra colocar uma uma saída porque aqui entra terra e fosforito se eu não me engano é tão difícil deles chegarem aqui boa como é que estão os foguetes marizinho eu não construí caço não beleza primeiro foguete já tá tem que trazer dióxido de carbono mas o dióxido de carbono tá fácil de trazer a temperatura dessa água aqui meu amigo 15 graus é deu uma extra hum parou porque simples porque tem uma saída verde aqui e uma branca aqui e dando a volta inteira aqui ó tem outra saída aqui esse é o problema tá pra resolver isso eu tenho que desconectar esse cano aqui e pôr uma ponte aqui vai cair um pouco d'água no chão vou preparar o mop aí pronto tô normal passa a água aqui e a quarta dos duplicantes aos pouquinhos vai ficando verde né olha lá ó 2 graus a água está a 20 ainda mano enquanto a água tá a 20 graus tá ok tá porque pra mudar a temperatura da água não é fácil não eu achei que eu ia deletar menos temperatura aqui mas eu tô deletando muita mas aqui em cima tá em quanto ó aqui em cima a temperatura já tá em 9 graus aqui em cima só que no bloco tá a menos 30 tá a temperatura armazenada perigosa é a que tá no bloco não a que tá no ar tá nesse bloco aqui tá menos 21 não esquece que passar de 0 graus aqui essa temperatura dessa água aqui ela congela então tomar muito cuidado com isso como é que tá aqui essa construção aí estão chegando beleza essa parte aqui eu vou fazer alguma coisa depois e eu preciso não construir ainda aqui vamos aumentar só essa prioridade aqui eles não conseguem chegar até aqui então nada assim não adianta essa escada não tem nada a ver né vamos vir por cima a escada é aqui ó cada uma dessas aqui tem uma escada assim aí beleza eu preciso mais eu preciso e oxilito né dentro dos foguetes eu vou precisar de oxilito deixa eu preparar um reservatório aqui troço aqui troço aqui que já tá com prioridade 9 e os meus duplicantes que fazem entregas eles tem que tá muito alto suporte à vida falto 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 os pacus aqui vai dar ruim e deixa eu fazer aqui dentro aqui um armazenador aqui um armazenador ai caramba tô perdendo oxilito aqui ó não se eu abrir aqui tô perdendo oxilito aqui mano ó aqui ó o ó ó ó ó coisa que aqui é cobre né então vale a pena ó tem uma trollada aqui agora ó ó ó ó ó ó ó Droga. Oxilito é muito importante. Esse que tem espalhado no mapa. Sério Constitível. Oxilito. Prioridade 10. Vou abrir aqui. Acabar aqui. Acabar aqui. Prioridade 10 também. Eles já vão levando o oxilito pra lá. Vou ter o outro. Caramba. Arregaçou o oxilito. Ainda bem que a pressão ainda tá... Tá até que dando uma segurada ali. Temperatura. 10 graus. Água. 16 graus. Caramba. Abaixou. 3 graus. 3 graus. Menos 2 esse bloco aqui. 5 aqui. Menos 26. É. Congelar a água já não congela mais. A água dentro do cano. Tá. A água dentro do cano já não congela mais. Não tô. Minha preocupação agora é... É aqui. Essa água aqui. Mas eu acho que não vai não. Manda 16.6. Conforme as células vão produzindo oxigênio e hidrogênio. Elas vão aquecendo aqui em volta de novo. A área que tava quente das baterias já esfriou já de novo. Acho que vai dar pra manter isso aqui um bom tempo assim. Até estabilizar tudo verdinho. Lembrando que o verde é pra plantio. O range confortável de temperatura pros duplicantes é amarelo. Que é ali entre o laranja e o verde. A temperatura confortável pros duplicantes é mais ou menos essa aqui. Na verdade é mais pra cá. Cadê? É quase laranja. A temperatura confortável dos duplicantes é mais ou menos aqui. Abaixo disso eles ficam ok. Porque eles também não ligam muito pra temperatura. E aí? Falta aqui. Falta nada. Falta desconto dele. Aí aqui eu vou puxar. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer entregas de... É, o problema é que... Minério de metal tá embaçado aqui, né? Eu tenho 4 toneladas de minério de cobre, mas eu tenho bastante pra escavar no mapa. O que eu queria fazer? Se eu jogar aqui do lado desse aqui... Eu acho que ele carrega automático ali embaixo. Dessa distância aqui. Só que ele tem prioridade mais alta de entrega? Não, prioridade mais alta de suprimento do que de entrega. Então ele vai primeiro entregar aqui. Mas aí depois é que eu tenho que tirar. Então eu tenho que tirar o fertilizante disso aqui, ó. Tem que tirar o fertilizante. Fertilizante é material fabricado, né? Então não é. E agora, quem disse que eu lembro é solo cultivável também, não? Agricultura. Agricultura. Aí eu tiro, copio. Colo em todos esses aqui embaixo aqui. Vai puxar fertilizante. Tá. Aí eu vou precisar de muito cobre agora pra fazer esses trilhos. Pra puxar já. Estava aqui. Estava aqui. Mais tem. Estava aqui. Coloquei prioridade 10 na escavação e não coloquei na construção da escada. O oxílito vai que vai. Oito de atleta. Gastrofobia e bexiga pequena. Carvação super dura. É. Claro, né? Quanto mais rápido os duplicantes chegarem, agora melhor. Quem vai ser... Quem vai ser... Seu amigo Michael. Vou escrever aqui seu nome, mano. Michael tá bugado. Ei. Michael Parlote. Seja bem-vindo, Michael. Obrigado, cara, por apoiar o canal. Vou dar um chapéuzinho de orelha seca pra você. O foguete pronto já, hein? Receptáculo 55. Michael Parlote. Vamos dar prioridade pro Michael aqui também de... Corte à vida. Suprir. E um de armazenagem. Tá, aqui vai ser o seguinte. Aqui vai filtrar gás natural. Ela aí, beleza. Tá com filtro. Aqui vai ser gás natural. Gás natural. Aí. E... Acima de 500 gramas. Só a produção. Tá. Agora, eu preciso fazer essa logística aqui. E a entrega desse material já direto aqui. Como é que eu vou fazer isso? Um trilho por aqui. E... Ele vai vir em linha reta direto. Só que aqui, a gente tem um problema. Que eu vou ter que desconstruir um bloquinho aqui pra descer. Por quê? Caramba. Tem alguma outra maneira de passar isso aqui. É que se eu descer direto... Já tem um monte de logística aqui. Só que a minha ideia é essa aqui, ó. É aqui... Pra cá... Aí vai ter uma ponte aqui... Daqui... Pra cá. Aí vai ter um receptáculo pra cada um aqui, ó. Receptáculo aqui... Receptáculo aqui... Uma ponte aqui... Essa é a ideia. E aí isso aqui vai suprir... A estação de agricultura automático com o fertilizante. Tá. Só que desse outro lado aqui... A gente esbarra nesse probleminha aqui. Eu até poderia descer por aqui... E colocar isso aqui um pro lado. Só que aí esse aqui não alcança ele. Tem que fazer isso. Opa... Sim... O receptáculo pra cada um com o fertilizante. Aqui... Aqui... Uma ponte... Não era pra ser de... De aço, né? A mania que o jogo tem de trocar o material automático... Incomoda um pouco. Pra cá... Pra cá. Certo? Aí esse aqui... Ele vai receber... Fertilizante. O gás natural já já vai começar a ser filtrado. Como é que tá a situação dos gases aqui? Muito bom! Muito bom! A pressão vai ir aumentando... É... Prova é que tem 200 de oxigênio aqui. O problema disso é... Eu vou diminuir essa pressão aqui. Bom, já passou de 300... Ah, eu coloquei 500. 300. Fertilizantes. Beleza! Quer produzir? Nice! Aí, pronto! Tá pronto o nosso sistema de entrega automática de fertilizante. Agora eu preciso automatizar no próximo episódio só a entrega do material aqui, né? Que é a terra e o fosforito, né? Isso aí é bem simples de fazer. Pro suplicante não precisar ficar entrando aqui. Aqui eu consigo colocar uma portinha de entrega, ó. Bem aqui, ó. Limba! Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri